Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje irei mostrar para vocês um dos piores e maiores problemas dos jogadores, seja iniciante ou não, que é o celeiro e o silo cheio, como resolver este problema, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vem comigo conferir algumas dicas de como melhorar o armazenamento do seu celeiro e do seu silo. Bom pessoal, celeiro é o nosso depósito de armazenamento de cortantes, explosivos, os próprios materiais de expansão e as nossas produções, então é claro é o que mais utilizamos por aqui, quanto mais espaço melhor e temos aqui como aumentar essa capacidade utilizando três materiais de expansão, o rebite, a tábua e a fita e temos o silo que é o nosso depósito de armazenamento de todas as plantações que fazemos colheitas em campos e também os nossos frutos, aqueles que fazemos a colheitas em árvores e arbustos. Aqui em aumentar capacidade também consigo ver aí os três materiais que irei utilizar para expandir o prego, parafuso e painel de madeira, então plantação e fruto é algo que a gente usa demais por aqui, ou seja, quanto mais espaço melhor. Bom, a primeira dica priorizar a expansão, então por exemplo, não tem como expandir tudo ao mesmo tempo, fica um pouquinho mais complicado, então preciso priorizar aí por onde eu vou começar a expandir. Por exemplo, vejam aqui que no meu celeiro, em aumentar capacidade, tem uma quantidade grande aí de material faltando nos três que eu precisaria e aqui no silo, em aumentar capacidade, ainda está faltando alguns materiais, mas eu tenho muito material aqui e eu conseguiria expandir muito mais fácil e rápido do que o celeiro, que está faltando uma quantidade muito maior. Então, supondo que eu vá expandir um dos dois, minha prioridade é o silo no momento, porque é onde eu tenho uma quantidade maior de materiais já armazenados, falta uma quantidade muito menor, ou seja, é muito mais fácil de conseguir. Então, por exemplo, aqui está faltando uma quantidade bem baixinha de prego e de parafuso. O que falta mais é o painel de madeira, que inclusive, na minha opinião, é um material um pouquinho mais fácil do que os outros de encontrar aí, de conseguir. Então, assim, priorizei que eu vou expandir primeiro o silo. Então, preciso agora, segunda dica, considerar as formas de conseguir estes materiais. Então, primeira forma de conseguir materiais, quando eu já priorizei quais eu preciso no momento, é a partir das doações da vizinhança. Por isso, a importância de uma vizinhança ativa. Então, aqui, por exemplo, nas doações da vizinhança, eu posso pedir aí material de expansão. E aí, como eu priorizei o silo lá, eu vi que está faltando mais, por exemplo, o painel de madeira. Vou começar pedindo, então, um painel de madeira como exemplo para vocês. Material de expansão, dentro da doação da vizinhança, o máximo que eu posso pedir é três unidades. Parece que é pouco, mas se você fizer essa solicitação aí todos os dias, no final de uma semana, no final de duas semanas, já é uma quantidade grande. E calma, que eu ainda vou falar outras formas aí de conseguir os materiais também. Mas, supondo que eu faça aí a solicitação, então, do painel agora, já iria conseguir três. Como vantagem do passe rural, eu posso pedir mais três. Então, já são seis materiais diários. Mais uma vez, eu vou pedir aí o painel, né? Já que eu priorizei a expansão do silo e é o material que está faltando. Então, fiz a solicitação aí de seis materiais já por aqui. Considerando uma vizinhança ativa, tenho também, como forma de conseguir materiais de expansão, o próprio chat da vizinhança. Então, aqui dentro do chat, eu consigo solicitar aí algum material que esteja faltando. Aí, como vocês viram, eu solicitaria do silo. E eu também tenho aí como fazer trocas, que é algo super importante e que facilita bastante na hora de conseguir expandir aí, seja o seu celeiro ou o seu silo. Por quê? Como eu priorizei expandir o silo, eu preciso destes materiais. Então, no momento, eu não irei usar estes. E aí, o que que acontece? Eu não vou usar estes materiais por enquanto, mas eu também não posso vender, porque eu vou usar em algum momento. E aí, ele fica pegando espaço no meu celeiro também. Então, o que eu faço? Eu posso dar em troca do material que eu preciso. Isto, eu faria a troca dentro do chat. Então, por exemplo, eu posso trocar dezesseis rebites, sete fitas e quatro tábuas por todos esses materiais que eu estou precisando. Então, como forma de comunicação, eu tenho chat para conseguir esta troca. Ah, mas eu não quero dar os meus materiais do celeiro porque eu vou precisar. Sim, você vai precisar. Porém, você determinou aí como prioridade expandir o silo, que no caso é onde você tem mais material no momento, por exemplo. Então, não deixe aí armazenado material que você não vai utilizar ainda, que você tem uma quantidade muito baixa, você pode fazer a troca pelo que está faltando e você já consegue expandir. E, é claro, também está ocupando o seu armazenamento aí dentro do seu celeiro. Então, essa é uma das principais formas de conseguir expandir. Eu considero que seja a mais fácil, porque da mesma forma que você está precisando de tal material, está precisando expandir, os seus vizinhos também estão. Então, sempre vai ter alguém para trocar com você. Considerando aí mais uma forma de conseguir aí material de expansão. Ações diárias dentro aí do jogo. Então, quais ações, por exemplo? Colheita, né? Colheita de plantação acaba gerando aí sempre um bônus, além de todo o XP. Então, neste bônus você pode receber cortante, pode receber explosivo, mas também material de expansão. Então, vejam que, por exemplo, ali eu recebi um material de expansão de terra. Então, é uma forma aí de expandir também o meu terreno ou até mesmo, caso ele não seja prioridade no momento, utilizar para troca. Ainda em ações diárias, eu tenho também aí a colheita dos animais. Então, aqui, por exemplo, colhi ali as ovelhas. A única dica é, nessas ações diárias, sempre que recolher alguns dos animais, já faça aí a alimentação em seguida. Aqui, recolhi novamente mais alguns animais, aí eu já alimento. Aqui também, vejam que eu recebo aí o bônus. E aí eu posso receber algum material de expansão também. Então, vamos ver aí se eu consigo ganhar algum. E compartilhar com vocês aí qual seria, por exemplo. Lembrando que também essas ações diárias são feitas mais de uma vez ao dia. Então, você tem ainda mais chances de conseguir os materiais. Seja de colheita dos animais ou seja de colheita de plantação. Principalmente se for uma plantação rápida. Então, você consegue recolher aí várias vezes durante o dia. E receber aí o seu bônus. Aqui, eu ainda não recebi. Vamos ver aqui. Só o XP aí também. Mas, como vocês viram, eu consegui um lá na frente. E, como eu disse, ao longo do dia eu ainda faço mais vezes. Então, ainda tenho mais chances aí de conseguir este bônus durante o meu dia. Ainda em ações diárias, eu posso também conseguir este bônus de material. Aqui no meu caminhão da roda da sorte. No cinema, que aparece diariamente, aquele ticket cor-de-rosa bem em frente ali ao jornal. Tenho também aqui agora dentro da loja como recompensa diária. Então, são várias formas de conseguir o material de expansão aí no dia a dia. Seja o material que você deu prioridade e está quase para expandir aí do seu estilo, do seu celeiro. Ou um material que vá servir como troca pelo material que você estava precisando. Agora, algo super importante. Dentro do celeiro. Armazenamento excessivo de produções. Por quê? Todo material de expansão que você tiver, ele vai ser armazenado também no celeiro. Então, acaba acumulando ainda mais. Além das suas produções e seus cortantes, fica uma quantidade grande de material de expansão. Que você, de forma alguma, pode vender. Se livrar, porque você vai precisar. Então, você precisa eliminar algumas produções aí, por exemplo. Como assim? Aqui na banca, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Do que eu não devo vender aí pensando em conseguir espaço no meu celeiro. Então, começando. Pelas produções, base. Xarope, por quê? Eu utilizo xarope para produzir outras produções. Pote de mel. Utilizo pote de mel para produzir outras produções. Filé de peixe. Utilizo filé de peixe para produzir outras produções. Açúcar, seja aí o mascavo, seja o refinado. Tenho também, aqui, quero mostrar para vocês uma das produções bases aí. Por exemplo, o Waffle Simples. Eu utilizo o Waffle Simples para produzir o outro Waffle. Tenho também aqui, por exemplo, o Dunnets Simples. Deixa eu ver se eu encontro para vocês. Porque eu também utilizaria Dunnets Simples para produzir os outros Dunnets. Então, isso é tudo produção base. Eu não posso, de forma alguma, vender. Cupcake Simples, utilizo para produzir outros cupcakes. Então, estes são alguns dos exemplos. Cortantes também. Então, machado e serrote, de forma alguma, eu irei vender. Mas, então, o que eu posso vender aí? Aquelas produções que eu estiver aí com uma quantidade excessiva. Quando eu digo quantidade excessiva, a gente pode considerar aí mais de 10 unidades, por exemplo. Então, é claro, tem todo um planejamento semanal que a gente deve fazer. Então, sei que nesta semana terá um evento de entregas de caminhão com o dobro de moedas ou o dobro de XP. Ou o evento será da mesma forma, só que do barco. Ou da cidade. Então, eu sei que eu vou fazer aí mais atendimento. Eu sei que eu vou fazer mais entregas. Para conseguir mais entregas, eu preciso ter as produções que serão necessárias nos pedidos. E aí, para isso, a gente faz todo aquele planejamento de ter aí um estoque. Mas, ainda assim, eu não posso deixar uma quantidade excessiva. Senão, eu sempre vou ter o meu celeiro muito cheio. Então, aqui, por exemplo, não acaba sendo uma desvantagem. Inclusive, entra como vantagem porque é uma forma de você conseguir moedas. Então, aqui, maçã do amor, eu estou com 23. Coloco 10 unidades à venda. Aqui, eu tenho 10 velas de morango, coloco à venda. Aqui, 10 ensopados de grão de bico, coloco à venda. Aqui, 9 bolinhos de arroz, coloco à venda. 9 algodão doce, coloco à venda. Coloco anúncio, já consigo uma venda ainda mais rápida. E eu consigo moedas. Então, sempre que você tiver aí uma quantidade excessiva em relação a alguma das suas produções, não fique aí com receio. Faça a venda, é claro. Limitando qual produção seja. De forma, algumas produções bases, que eu dei alguns exemplos para vocês. E também, é claro, seus cortantes explosivos, enfim. Então, deixei ali com anúncio. E aí, agora, eu quero mostrar para vocês sobre o armazenamento em excesso de plantações. Considerando que eu não posso deixar aí o meu silo, né? Cheio também, para que não me atrapalhe no dia a dia. Então, em relação ao silo. Vejam aqui que eu tenho a maioria das plantações em excesso, digamos assim. Daquelas mais fáceis. Por quê? Também são as que eu mais uso diariamente. Então, milho, cana-de-açúcar, soja e cenoura. E o trigo é o que eu mais costumo ter aí. Por quê? Eu estou sempre plantando, estou sempre colhendo. São as que eu mais uso, tanto em produções, principalmente produções de rações. Então, realmente, plantações que eu nunca deixo faltar. Ou até mesmo não fico, né? Não tenho o costume de deixar uma quantidade menor. Mas, vejamos agora aqui. Uma das formas de, então, esvaziar o silo. Seria em relação aos frutos. Por quê? Os frutos eu posso deixá-los na própria árvore. Então, aqui. Não posso deixar o fruto faltar, isso de forma alguma. Porém, eu ainda vou tê-lo. Eu só não estarei com ele no meu silo. Então, cacau. Se eu preciso, eu tenho aqui. É só eu vir e colher. Aqui também. Manga. Aqui também. Tenho também macieira. Tenho também goiabeira. Tenho aqui café. Tenho amora, frambuesa, mais goiaba, mais manga. Então, vejam aí. Tenho aqui pêssego. Vejam que eu tenho os meus frutos já dentro ali das minhas plantações. E ainda tenho uma quantidade aqui no silo. Então, a quantidade de frutos que eu deixo no meu silo não precisa ser uma quantidade muito grande. Eu posso deixá-las em armazenamento lá na própria plantação. E aí, quando eu preciso, eu recolho. Então, essa é uma das melhores formas de não ter aí o silo cheio. E é claro, em relação às outras plantações de campos, o que eu preciso ter aí em uma quantidade um pouquinho maior? Plantações mais demoradas. Então, por exemplo, folha de chá, morango, algodão, arroz, cebola, melancia. Por quê? Como é mais demorado, também costuma ser um pouco mais difícil de conseguir. Caso eu precisasse aí e fosse pelo jornal, por exemplo. Então, isso eu preciso ter uma quantidade um pouquinho maior como garantia. Mas, de resto, você só precisa plantar e colher. Plantar e colher. Principalmente aquelas mais rápidas. Então, é só você deixar uma quantidade menor. Agora, quero falar para vocês sobre produções armazenadas nos próprios edifícios. Então, como eu falei para vocês sobre deixar os frutos nos próprios arbustos e árvores, as produções eu posso também manter nos próprios edifícios de produção. Então, lembra das produções? Bases que eu falei para vocês que, de forma alguma, a gente deve vender porque a gente usa bastante para produzir outras produções. Aqui na fábrica de laticínios eu tenho um exemplo, que é a nata. Então, vejam que eu tenho uma quantidade grande de nata pronta para recolher, mas eu não recolhi porque eu já tenho em armazenamento no meu celeiro. Aqui a mesma coisa. Nos dois engenhos eu tenho uma quantidade de açúcar. Também não recolhi porque eu já tenho em armazenamento no meu celeiro. Então, é também uma das formas de você conseguir armazenar suas produções com você sem deixar o seu celeiro ou o seu silo cheio, tá legal? Bom, pessoal, espero ter ajudado um pouquinho, pelo menos vocês, em relação à organização de celeiro e silo. E, é claro, também em como expandir, como conseguir o material, como fazer a troca, como solicitar. E é isso. Deixe aí nos comentários se o seu silo e o seu celeiro costumam ficar muito cheios e o que você faz quando isso acontece. Deixe o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Super, super beijo e até o próximo vídeo.